Deus tem um plano em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus manda irei Deus enumera a cada grão de areia E as ondas ouvem Seu mandar E as aves em Seu rumo Lhe obedecem Seu carinho faz abrir a flor A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus manda irei Em Seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé Tenho fé que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus manda irei Seu Filho entregou por mim Seu Filho entregou por mim